A gente já acordou às sete da manhã, tomou café da manhã, voltamos a Naná. E agora são dez e pouco, dez e meia, e nós vamos sair para ir no médico. Só fazer um check-up, né? Né, Bituquinho? Depois a gente vai almoçar fora, e hoje tá nevando, tá bem branco, o céu está branco, a neve está caindo. Então a gente já tá aqui com as nossas roupinhas de lã, nossas primeiras e segundas camadas, né? Vou dar um almazinho aqui antes de sair, e é isso, vou filmar para vocês um pouco mais, o dia. Agora chegamos aqui no hospital, e aí a gente tem que tirar os sapatos, botar o casaco no rack. Mas você vai ficar assim, cheio de roupa. Aqui é onde a gente faz a consulta, a gente fica guardando aqui, aqui dentro fica a midwife, e aqui fica a school nurse, que tem todos os apetrechos para medir. E aqui é onde ela faz as consultas, ó. E tem uma vista bem bacana que hoje não dá para ver, porque tá nevando bastante. Ó, até no hospital tem polar bear. Aí lá para cima tem as consultas, aí a gente já finalizou o que a gente tinha que fazer aqui hoje. E aí bota o bebê ali de novo, bota, bota, e enquanto a gente não bota, bota, a gente fica de meio, senão a gente tem a opção de colocar o pé ali no plástico e subir com o sapato. E aí agora vamos lá comer. Ó, a gente veio de novo no mesmo café, a gente veio no aniversário, e esse pitoco também tá dormindo. No mesmo jeitinho que o meu aniversário. Chegou aqui, já tava dormindo, botamos ele aqui, e não dá nem para tirar ele desse casaco quente porque senão ele vai acordar. Mas o Rafa e a sogra estão lá escolhendo o que eles vão comer. Tá bem cheio hoje, mas a gente tá bem no cantinho aqui. Eu escolhi uma sopinha, e não sei o que eles vão escolher. A sogra pediu a thai noodles salad, que eu amo. Rafa pediu um sambula. Eu tô aqui no tomato soup com um pãozinho. Aguinha. Mas tem várias outras opções lá, mas vou tentar seguir um pouquinho mais light, como é um pãozinho gostoso. Ei, ele acordou morrendo de calor, fui tirar ele da roupinha e... Tem cocô saindo pelas pernas. Pra cá se trocar a fralda. Que a gente tá bem perto de casa, mas só se trocar em casa. Pronto, já tá todo lindo e cheiroso no colo da vó. Hein? Tá, né? Seu lindão. Agora fica com a vó aí um pouquinho que eu vou lá lavar os cocô. Olha aqui, olha aqui. Ai, que gostoso. Vamos girar, vamos girar. Vamos girar. Olha aqui pra vovó, ó. Aqui. Vamos virar esse pescoço pra cima. Ai, meu Deus. É. 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 Isso, isso. Girei na cabeça. Isso, levantou. Não. Ah. Vamos girar, vamos girar. Ei, mamãe. Eu girei. Dá um oi pra vovó lá. Oi, vovó. Oi, Luque. Oi, Luque. Oi, Luque. Vamos vir mais pra cá, vamos vir mais pra cá. Ah. Ah, vamos bater perna, vamos bater perna. Vamos girar? Vamos girar? Vamos girar? Vamos girar? Vamos pra cima. Vamos girando, girando, girando. Ah. 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 Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Agora vamos olhar ali, ó. Vamos olhar aqui. Vamos ver se você gosta. É, ó. Ah. Ah. Seus binquedos aqui. Seus binquedos. Ai que legal amor, estou olhando um monte de coisa diferente Coisa bonita Corta para nós Corta para nós Agora vamos virar para cá, todos os ângulos Todos os ângulos O que está olhando para cá? É você que está batendo com o pé Ai sua mamãe Lindão Lindão E você que está batendo ali Olha para mim, olha você Olha você Vamos seguir o bichinho Vamos seguir o bichinho Ai eu gostei desse pescoço É bem pouquinho tempo e ele já cansa Já vai lá para o colo da vó um pouquinho Eu vou tomar um mini cafezinho Primeira vez que eu vou tomar café é desde que eu tive o look Então o primeiro café em 20 dias E aqui é o meu escritório Que eu já deixo tudo pronto aqui Tem água, tem a minha plantinha linda Tem creme, tem livro Eu tenho que fazer a programação do resto das comidas da semana Que a gente vai no super hoje da noite E fazer meu curso Enquanto a sogra está cuidando dele Daqui a pouco eu vou dar o mamadinho também Daí ele vai dormir Aí eu vou seguir aqui no curso Planejamento, enfim Segue a vida Ó, o planejamento da semana já foi feito Girei uma listinha de coisas que a gente tem aqui no super Porém Estamos aqui fazendo um teste de covid Acho que vai dar negativo Acho que vai dar negativo Mas amanhã ele faz de novo Criou tá 6198, peraí Olha pra mim Esse acho que deu negativo Amanhã a gente vai de novo A pessoa só jogou uma lã por cima da camiseta que eu tava Tô só com a calça aqui, ela mesmo Vamos ver, a gente vai rapidinho no super Então eu vou botar todas as camadas Então eu não tô nada convidando Assim, tô com calça marrom Cruzão verde Mas tudo bem É só pra ir rapidão Isso aqui é bem de lã mesmo Vai ser bem quentinho Aí vamos rapidinho ali no super E a gente vai aproveitar e levar esse pitoco que chegou da escola Pra onde é que tu vai agora? Biblioteca Vai na biblioteca da cidade, que os amigos estão lá O que que tu vai brincar? De Pokémon com eles É O Rafa vai ter que limpar aqui o vidro Porque já caiu neve E... Não dá a limpar o vidro? Ah, que a neve tá fraquinha, né? Que vai conseguir limpar Uma neve tá fraquinha, não vai conseguir limpar só no... Quero ver, quero ver Ó, lá vai ele, dá tchau Que hora você tá em casa? Oito Tá bom A gente tem tanto tipo de pão Que eu não sei qual pegar Mas eu acho que eu vou escolher esse aqui que tem cenário Vamos lá? Quatro minutos Tem o pão que você colocou Esse aqui é umas duas pães Hum Vamos ver aqui Tem um saquinho ali, amor Bota o pão ali Felicitaciones Graças E... A nevezinha bem levinha saindo Caindo Saindo Nós chegamos em casa E... O pitoquinho tá lá com a avó Do mesmo jeito que a gente saiu Eita que bem compre É, o papai te deu um banho, filho Ih, caiu o bico, pai Agora vamos lá ver adiante Eu já pego ele, amor Ó, aí a gente tinha um aqui fazendo tema Que agora já foi tomar banho Deixou aqui pra acabar depois Eu tava picando legumes sentadinho aqui Que eu ajudava eles Faltou picar... Faltou ralar uma cenoura pra salada Picar esse aqui O ar pra deixar prontinho aqui pros lanches Mas... Já piquei todos esses legumes aqui Por causa de janta Um arrozinho aqui que tá ficando pronto aqui E aí o Rafa vai fazer Vai fritar os... Os bichinhos de entrecô Que a gente já deixou preparado aqui Então a janta hoje vai ser Carninha, legumes E arrozinho E uma saladinha Aí agora eu tava lavando aqui os potinhos de lanche Vou deixar preparados os lanchinhos também do Arthur Eu acho que eu já vou preparar de amanhã E depois de amanhã Que daí já fica tudo na geladeira Hora da gentinha Rafa tá picando ali por tudo Tem meu bifinho aqui Vamos ver se é só a grisinha Se consegue cortar E se não conseguir cortar Que tamanho é a carne, amor? Não É verdade? Não, é verdade É verdade Ah, não vale Conseguiu cortar? Consegui Então tá bom, tá bem, tá bem macia Vou comer antes que o Luke começa a chorar Que ele já tá no berço Tô só filmando esse menino lindo na mesa Hein? O pai tá tomando vinho? Se inscreve no canal Ó, papai tomou vinho já que a mamãe não pode Eita Quase tomou vinho, filho Quase tomou vinho Quer tomar vinho, Luke? Não 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 Passou no testo Quer tomar o vinho, Zê? Não, mas é claro que não O que você tá tomando aí? Suco de laranja Eu vou tomar um pouquinho só de suco de abacaxi Neto Uma alergia do pai É um espirro depois que pega o pai O pai pega e vai descer, né? É um espirro doido Já lavamos o que tinha que lavar de louça Já tá botando as coisas ali pra lavar Agora o Arthur vai acabar Acabar de fazer o tema E eu acabei de fazer o lanchinho todo agora Já fiz os dois Só pra mostrar pra vocês Eu botei Num dos dias eu botei Melão E sugar snap peas Que é tipo Gente, eu não sei em português Vou botar aqui no vídeo É... Vilha? Doce? Não sei se é essa seta ou se não Eu nunca achei pra vender no Brasil Uma paçoquinha Um queijo E uma bolachinha assagada Então num dos dias No outro eu botei Um iogurtezinho com aveia aqui dentro Um queijinho Celery E um pãozinho De bauniga dentro Então tem dois nechinhos Pra ficar prontos E eles já tão rindo lá Ô filho Vai fazer teu tema? Acabar o tema? Uhum Acaba ali Falta muito? Falta Deixa eu ver como é que tá indo aí Eu também preciso pegar o celular primeiro Ah, sim Porque primeiro ele lê em norueguês Aí ele circula As palavras que ele não conhece Que São poucas já Então Ele tá indo muito bem no norueguês Enfim Desculpa o barulho aí da Da nossa ajudante E ao som de chorinho do look Máquina de lavar E o Arthur fazer um tema Eu vou acabar o vídeo aqui por hoje Esse foi um vlog De um dia que A gente deu uma passeadinha Um dia normal de semana Que o Rafa trabalhou Que enfim a sogra tá aí E é isso Por hoje era só Espero que vocês se inscrevam no canal E curte se vocês estão curtindo os vlogs E é isso Tchau 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 Tchau